Como é a formação em Brinca Yoga? Então, a formação em Brinca Yoga online, ela acontece com aulas dinâmicas lúdicas. Nós temos dois módulos. Um módulo com mais ou menos 20 técnicas de meditação. Então, com técnicas lúdicas, explicando para você direitinho todas as respirações que você pode desenvolver com as crianças, adaptando para as faixas etárias, brincadeiras para a meditação, pensando que a meditação também é um músculo que a gente desenvolve de concentração e foco. Então, tem várias brincadeiras usando o corpo, a expressão corporal, para você desenvolver a meditação. E depois você tem o módulo, a animação, onde tem muitas brincadeiras e técnicas lúdicas, usando muito o nosso baralho Brinca Yoga, usando as posturas e as brincadeiras e aulas em grupo, né? Claro, te ajudando sim também a dividir por faixas etárias, né? Para facilitar o desenvolvimento das brincadeiras. E depois você tem uma parte de mentorias online, em grupo, onde a gente vai conversar em grupo. Para cada grupo que eu desenvolvo durante o ano, eu promovo essas mentorias online para aquele grupo. Mas você tem dois anos para visualizar essas mentorias online. Você pode participar de todas. Vai ficar gravado para você na plataforma, aquela que é do seu curso. E depois dessas mentorias, você vai, então, elaborar o teu planejamento. Tem aulas especiais para planejamento. Tem aulas teóricas de amas e niyamas, que são os fundamentos do yoga, de meditação para crianças, asanas, como elaborar as suas aulas, as suas sequências lúdicas com histórias e músicas. Todos os asanas têm uma aula bem abrangente, falando sobre todos os asanas, indicações, contraindicações. Tem indicação de uma anamnese para você desenvolver com as crianças e poder ter um estudo bem assertivo das tuas aulas. E aí, depois que você me entregar o teu planejamento, você vai poder participar e agendar comigo uma mentoria online exclusiva de uma hora, onde eu vou tirar suas dúvidas, vou rever esse planejamento, vou te dar algumas dicas e aconselhamentos que, nesses mais de 15 anos de atuação, eu reuni com as minhas práticas e estudos em yoga para crianças. Então, feito isso, você recebe o seu certificado. O seu certificado digital, né? O seu certificado online de 40 horas de estudo. É um estudo de aprofundamento em yoga para crianças certificado pela Aliança do Yoga no Brasil. O Brinca Yoga é o primeiro curso de yoga infantil certificado na Aliança do Yoga Brasil. E depois, se você ainda quiser se aprofundar ainda mais e fazer, então, a extensão presencial, ela tem um valor à parte do estudo online. É só para quem realmente quer e tem vontade de fazer esse mergulho presencial e pode vir até São Paulo, capital, onde desenvolvemos esses encontros, né? E aí você vai ter 16 horas, é um sábado e domingo, para fazer esse mergulho intenso nas técnicas, no planejamento, criação das sequências lúdicas, partilhas com outros educadores. É um momento muito rico. E aí o teu diploma passa, então, de 40 horas para 56 horas certificadas, também na Aliança do Yoga, num curso de especialização de yoga para crianças, na metodologia do Brinca Yoga. Então, esse é todo o nosso curso. Eu espero, com isso, engrandecer enormemente as tuas aulas, colocar movimento nos teus sonhos de atender as crianças e as famílias. Estamos aqui plantando as sementes do futuro. Até já! Até já!